Pablo, sem ofensas, você copiou o Ted Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amorinhos, meus lidinhos fofinhos que tão batendo no meu coração, ó Tum, 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 tum Isso daqui era meu coração, não era meu braço não, hein? Não era meu braço não Olha quem tá aqui nesse vídeo, o cotonete, né meu filho? Você finalmente apareceu, não é? É! Olha só que lindo Ó, eu vou te colocar aqui, ó, apoiado aqui Nossa, tá uma bagaceira isso daqui, né? Pera Vou tentar arrumar, galera, ó Pronto, o cotonete já tá aqui no lugar dele Porém tem uma pessoa que tá com ciúmes Quem que tá com ciúmes aqui nesse vídeo? Olha só quem tá com ciúmes Já apareceu assim, revoltado, né? O pinto, o cotonete também tá aqui, você vai ficar aqui Ele é um pouco suíço Tô falando, tô falando Vou botar ele aqui, mas com certeza ele vai querer se jogar, ó Paciência, Jesus Pronto, fica aí bonitinho, meus dois filhinhos Galera, é o seguinte No vídeo de hoje eu decidi trazer aqui aqueles comentários de haters Aquelas pessoas que te odeiam, mas mesmo assim te assistem Às vezes nem te odeiam, mas te assistem E falam mal de vocês Não entendo Então eu te odeio Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like aqui embaixo Já se inscreve no canal, não é mesmo? Ativa as notificações pra não ficar por fora de nenhum vídeo Porque aqui a gente tem vídeo todos os dias Porque a frequência é frenética Todos os dias, meio-dia, pode passar aqui que vai ter vídeo novo Se não sair meio-dia, vai sair autorado Mas vai ter vídeo meio-dia E é o seguinte A gente decidiu separar aqui nesse canal Aqueles comentários de pessoas que deixam um pouco de ódio pra gente Tá entendendo? Aquelas pessoas que falam assim Ó, eu não tô falando mal não Ah, você é feio Mas não é falando mal não Enfim, vambora pro vídeo que eu tô ansioso pra saber o que é que estão falando de mim Só pra deixar claro Eu não separei isso Então vai ser uma surpresa pra mim Ver o que é que estão falando de mim E eu não separei esses comentários Então eu tô um pouco tenso Pablo, sem ofensas Você copiou o TED Galera, é o seguinte Em alguns determinados vídeos vocês comentam lá Ai meu Deus, copiou o TED Copiou mesmo o TED Meu Deus, copiou o TED Ai, não tem criatividade pra ficar copiando os outros Mas galera Aqui a gente posta vídeo todos os dias Every single day Então é muito difícil a gente ter um conteúdo que ninguém tenha feito Então o que é que acontece, meus amores Não é que a gente tenha copiado o TED É que às vezes ele faz um vídeo que tá todo mundo fazendo, tá entendendo? E não tem como a gente dar créditos pra um conteúdo que tá todo mundo fazendo Por exemplo Crixa Figueiredo TED E Kef Kefra nem mais que faz vídeo pra internet, mas enfim Os três fizeram um vídeo, sei lá Destruindo uma televisão E se eu fizer também Eu não vou saber pra quem dá os créditos Porque milhares de pessoas já fizeram Então quando eu faço algum vídeo Que vocês falam que eu tô imitando fulano esse crã Não é que eu esteja imitando É que a gente passa em vários canais, em vários vídeos Quando a gente descobre que um conteúdo é autoral Aí a gente sempre dá o crédito Aí a gente fala aqui no início Sabe, a gente pegou essa ideia do canal tal Mas quando a gente vê em vários canais A gente não sabe pra quem dá os créditos, galera Então é isso Eu não copiei o TED, tá? Eu não imito o TED Tá bom, eu imito o TED sim, é isso Eu imito o TED, é isso Vou fazer o quê? Brincadeira, eu não imito não Mas é isso, galera Eu não imito o TED, não imito ninguém A questão é que a gente pega os conteúdos que a galera gosta de ver Que vocês gostam de ver E a gente traz aqui pro canal, tá entendendo? Mas não é imitação de ninguém É que a gente não tem como dar créditos pra 50 pessoas que fizeram os vídeos Próximo comentário Pablo, eu gosto muito do canal Mas você deveria dar créditos para o criador de conteúdo que seria o TED Dê os créditos a ele Tipo que nem a Lilian do que o diabos fez Na moral, e os créditos ao criador Eu já expliquei, galera Se a Lilian fez, se o TED fez Eu nunca ia lembrar quem que fez Quem fez primeiro Porque eu não sei Porque quem sabe que fez, nunca fez Mano, o Pablo tá muito igual o TED Meu Deus Pelo amor de Deus Tira o nome do TED da boca no meu canal Vou bloquear todos os comentários que falam assim TED, vou bloquear Tô zoando, não vou bloquear nada Mas pelo amor de Deus, galera Pelo amor de Deus Não é porque eu fiz um vídeo igual a ele Que eu sou ele Eu tô imitando ele, cara Pelo amor de Deus Me parece que esse título lembra o vídeo que o TED fez, viu? Você não tá copiando conteúdo não, né? Eu amo seu canal Mesmo que conheci há 5 dias Te amo, mas gosto mais da Sofia, viu? Me desculpa Olha, Pablo Você é muito legal Eu te amo Mas eu amo mais a Sofia Olha, Pablo Não te odeio não Mas você é um vagabundo que tá imitando o TED, viu? Seu desgraçado Olha, Pablo Vai te lascar Eu te odeio Mas não te odeio não, tá? É esse tipo de comentário que eu leio aqui no canal Mano, tu só sabe roubar o conteúdo dos outros Preciso explicar novamente o que que acontece nesse canal? A gente posta vídeo todo sustento, esse cara Todo sustento E não sou eu que pego as ideias de vídeos do canal Então, tudo que você falar aí Me tô falando e me tô se criando Dá a culpa na Millie, tá? Porque a Millie que tem a ideia desse canal Ela que roteiriza tudo Eu não faço nada Eu só apresento aqui, ó Eu sou apresentador Ma! Oi! Copiou o TED, né? KKK Não aguento mais ler esse tipo de comentário Eu tirei nota da... Eu tirei nota baixa porque não deixei o like O que é que eu falo? Todo início de vídeo eu falo Deixa o like Porque senão o quê? Seu cachorro foge de casa Tu vai repetir de ano Então, galera É o seguinte Se vocês não deixam o like no meu vídeo Eu fiz uma macumba online Que todo mundo que passa nesse vídeo não deixa o like Tira a nota baixa Perde de ano E o cachorro foge de casa, tá? Se não tem cachorro é o gato que foge Se não tem gato é o periquito Se não tem periquito é o papagaio Se não tem papagaio é a lontra Se não tem lontra é a capivara Se não tem capivara é a urubu Se não tem urubu é a cobra Se não tem a cobra é o coaba Não Ele não imita o Lucas Obrigado Por falar que eu não imito o Lucas A Milly pegou esse conteúdo do TED Opa! Finalmente alguém descobriu que é a Milly Que tem as ideias desse canal E vai culpar ela? Não vai me culpar não? Brincadeira, galera Pode me culpar também Porque às vezes eu tenho ideias de vídeo Coitado da Milly Vai ser reitado O vídeo tem 1450 de segundos Mas todo mundo está cagando pra isso Olha, eu concordo Por que vocês não assistem o vídeo completo, hein? Me fala aqui por que vocês não assistem Só quero saber por que não assistem Quero saber Créditos para a Lir Do que diabos Né, Pablo? Basicamente o título desse vídeo vai ser Eu imito o youtuber inteiro Porque todo mundo faz a mesma coisa E vocês só querem botar o pininho Gente, por que todos youtubers estão copiando o canal Que diabos? Porque talvez ela seja muito criativa Aí ela tem uma ideia muito genial Aí outro canal faz Que outro faz Que outro faz Que outro faz É basicamente aquela ideia dela do Realizando desejo de fãs Muito genial, cara Muito genial Não tem jeito Você fala muito Tá aqui no meu YouTube fazendo o que? Eu tô aqui pra falar Não tô aqui pra falar? Se tu quiser ver vídeo no mudo Ativa as legendas E bota no mudo Mas gente, se eu falo pouco Vocês reclamam Se eu falo muito Vocês reclamam Se eu não falo nada Reclama Se eu falo muito Vocês reclamam Se eu não falo Eu não reclamo Se eu não posto vídeo Reclama Se eu posto muito vídeo Reclama Eu não entendo vocês Vocês nunca estão satisfeitos É isso, né? É isso O burro Hashtag O burro Tá me chamando de burro? Porque eu sou mesmo, hein? Pablo é o Ted Barato Talvez Na 25 de março Oi, pessoal Sou eu que fiz essa novelinha Vai nesse canal É meu novo canal Que sem querer Ele saiu fora do ar Beijão, Pablo Tonetti Pra quem não sabe Essa é aquela menina do Meu gato fugiu Meu gato Miau é meu Batolomeu é meu Que eu reagi aqui no vídeo De vídeos de zero visualizações Inclusive ela teve muita visualização Mas parabéns aí, hein? Ela criou já um canal novo Amei Lilian Ah, youtubers Ok, não vou dar crédito Vai te lascar Eu já te expliquei o que é que acontece Aqui nesse YouTube brasileiro Ele copiou isso da Lilian Que copiou do Ted Ou ao contrário Tá, né? Tá vendo aí, galera? Nem vocês sabem quem copiou quem Aí tão falando Ai, copiou de fulano Que copiou de ciclão Que copiou de belta Que copiou da fulana Que copiou da prima da amiga Da colega da bela Gente, não é roubo Ele apenas reproduziu o vídeo E não copiou Em hipótese nenhuma Ele disse que criou isso Então, muito cuidado Com as palavras Com a grafia Não sei o que essa pessoa falou Ela é muito inteligente Falou palavras difíceis Eu não consigo compreender Palmas pra você Comentário sensato Roubando do que diabos Coffee, coffee Eu acho muito engraçado Quem fala coffee, coffee No final das palavras Sabe por quê? Porque basicamente é assim Quando você fala coffee, coffee É você tentando dizer alguma coisa Disfarçando Tipo, sei lá Eu vou falar televisão Aí eu falo tipo Televisão Aí a pessoa fala tipo Copiou do que diabos Não deveria ser tipo Copiou do que diabos Tá vendo? Não foi criativa no comentário Copiando do canal Que diabos Que feio, Pablo Perdeu um inscrito Meu Deus Eu perdi um inscrito Ai meu Deus Mexe comigo Mas não mexe com o meu cachorro Provavelmente Ela ficou doída Porque eu falei o quê? Que se não deixar o like O cachorro vai fugir de casa Aí ela falou Mexe comigo Mas não mexe com o meu cachorro Tu queria que eu falasse o quê? Deixa o like aí Senão vocês vão fugir de casa Se achando Minha cidade Sendo que morava em Salvador Gente Quando eu falo assim Aproveita a coisa Da minha cidade É porque eu estou morando Nessa cidade Pra facilitar Vocês queriam que eu botasse o quê? Proveio Pião, restaurante Rio de São Paulo Que não sei o quê Mas falta botar a minha cidade Tá entendendo? Pronto E é o seguinte galera Essas foram as pessoas aí Que deixaram alguns comentários Dos meus vídeos Alguns comentários aleatórios Outras críticas construtivas Outros me defendendo Mas a maioria falando Que eu copiei o Ted E aí Ted O que você tá achando disso? Você me copia e tá falando Que eu tô te copiando E aí Ted Rezando isso aí Mas enfim pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado Se você gostou Faz o quê? Deixa seu like aqui embaixo Já se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Por quê? Porque a frequência é frenética E é isso aí Um grande beijo pra você A gente se vê amanhã Aqui nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Tá bom? Tchau Assiste os outros vídeos Que você não assistiu E até a próxima Me siga aqui no Instagram também Porque lá eu tô sempre atualizando Vocês de novidades Tá? Beijo Olá pessoal Tudo bom com vocês? Meus amorinhos Meus lindinhos fofinhos Que tão batendo no meu coração Tum 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 Isso daqui era meu coração Não era meu braço não Não era meu braço não Enfim Vambora pro vídeo Que eu tô ansioso Pra saber o que que estão falando de mim Só pra deixar claro Eu não separei isso Então vai ser uma surpresa pra mim Fala aí galera Aqui é o Ted E hoje eu tô aqui Pra fazer um vídeo diferente Ah acordei e falei Ah vou fazer alguma coisa diferente hoje Acho que ninguém nunca fez Na vida Ou na internet Hoje eu vou abrir A minha intimidade pra vocês Eu vou Abrir Já vem Só vem Eu peguei o meu Instagram Tá aqui Eu tô conectado no meu Instagram Esse cara que vocês estão vendo aí É o novo integrante da Malhação 2017 E aí E aí E aí E aí E aí